Meu bem, faça alguma coisa Pelo nosso amor Querida, um amor tão lindo Não pode morrer Você é a luz desse meu viver Minha doce amada, razão do meu ser Meu anjo adorado Minha estrela d'alba Ao amanhecer Meu bem, faça alguma coisa Pelo nosso amor Querida, um amor tão lindo Não pode morrer Você é uma chama A me aquecer Você é meu leito, meu adormecer Meu tudo, meu nada Mulher adorada Eu amo você Meu bem, faça alguma coisa Pelo nosso amor Pelo nosso amor Meu tudo, meu nada Meu tudo, meu nada Mulher adorada Eu amo você 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 Eu amo você